Olá, a Intima Passion trará para o Fashion Lingerie a coleção Doce Nostalgia. E estaremos inaugurando também o espaço Intima Passion Beach, onde estaremos toda a coleção feita com fios de proteção UV 50+, e também o primeiro fio sustentável do mundo, o Amnissou Eco. É a Intima Passion preocupada com a sua proteção e a proteção do planeta. Se liga nessa onda, vem para a Intima Passion. Tchau.